Olá galera, amantes e curiosos da natureza Quais são os maiores felinos do mundo? Tigres e leões Esses dois grandes felinos Muita gente se pergunta Quem ganharia se um desses dois entrasse em batalha? Muita gente tem essa dúvida, tá? Nem eu sei qual desses dois ganham Mas um leão Ele pode chegar na medida de 180 As fêmeas, as leoas 180 quilos E um macho até 226 quilos Agora um tigre, um tigre siberiano Pode chegar até 300 quilos de peso E um leão macho mesmo, grande Como a maior espécie de leão existente hoje em dia O leão da África Central Ele pode chegar a medir Pode chegar a medir até 2 Até mais de 2 metros De comprimento Muita gente se pergunta Se esses dois grandes felinos Se encontram Bom, na natureza isso não é possível Mas o leão asiático A única população de leões Que vivem na Ásia São os leões asiáticos Só vivem na floresta de Gir Na Índia Esses grandes Os leões asiáticos No passado Se encontravam com O tigre de bengala Hoje já não mais Porque O tigre de bengala Não vive mais Em grande população Na grande região Da Índia Antigamente eles viviam Mas hoje nós vamos ver Características Desses dois grandes bichos Desses dois grandes felinos E muita Muitos relatos Muitos Momentos históricos Sobre como Esses dois grandes Felinos Esses dois grandes Poderosíssimos E lindos felinos Que existem Até hoje em dia E muita gente se pergunta Mas antes de eu falar Tudo sobre isso Você Sabe porque eu estou fazendo Esse vídeo Você sabe do porque Eu estou aqui Para entreter você Para dar mais Mais informações Para vocês Mais É Informar mais vocês Interagir mais com vocês Então galera Não vale nada Se você deixar um like Se inscrever aí E seguir eu lá No meu Instagram No meu Facebook Para que um dia A gente chegue a mil inscritos Então compartilhem Nosso canal Compartilhem Nossas redes sociais Eu vou deixar aqui O meu link do Instagram Aqui o nome do meu Instagram Tá pessoal Para vocês virem lá E até mês que vem A gente Pelo menos Chega a 30 30 inscritos Já está bom demais Tem uma populaçãozinha De inscritos pequenos Mas para mim Já é bom Então vamos lá Responder essa pergunta Primeiro As vantagens Desses dois Grandes gatos A vantagem do leão Leão macho A vantagem dele É a juba Já que a juba Protege ele Dos perigos Protegem eles Os machos adultos Quando vão proteger Seu território Eles vão brigar E nessas brigas Eles ficam muito feridos E é para isso Que a juba Longa e grande serve Exatamente Porque as leões Amam Leões que tem a juba Preta Que são No caso O escarro do rei leão Ele tem a juba Preta Mas ele é muito fraco Mas os leões De juba Preta São mais fortes E mais saudáveis Por isso Que as leões Tendem a gostar Mais dos machos Que tem a juba Preta E o tigre Ele tem vantagem Porque ele é Mais grande Mais ágil Gosta de lugares Mais abertos Mas também Em áreas fechadas E também A agilidade A velocidade E a super Super Capacidade Desse felino Ser um dos mais ágios De toda a natureza Agora um leão É mais difícil Os leões São conhecidos Como os únicos felinos Que vivem em bando Somente as leões Porque os leões machos Eles não Não entram assim Nesses grupos Agora um tigre Ele só vive A vida toda Solitariamente Ele vive Ele vive Caça Sozinho E vive a vida Sozinha Agora as fêmeas Já é meio complicado Um leão Dentro de um grupo De leões Pode ter cinco A oito indivíduos Oito fêmeas Um leão macho Ou então dois Podem ter um trio De filhotes De fêmeas Em só um grupo Agora um tigre É meio difícil Mas um tigre É maior Mais ágil Mais influenciador Então vamos lá Para as brigas De relatos históricos Da nossa Da história Que relatam Tigres Ou então leões Ganham Vamos lá Primeiro lugar Foi Já houve Acontecimentos Na história De que leões É que venciam Outros Tigres O que? Em círculos Zoológicos Cativeiros Várias coisas Acontecem Já nos É nos Tempos antigos E agora Para os tempos De hoje em dia De acordo Com a lista Da BBC Ela diz que os leões Podem ganhar Outros Como a National Geographic Dizem que podem ser Os tigres Outros Como a Rescue Felinos 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 Lindos Ágeis Muito Grandes Eles Dois São Dos Mais Grandes Felinos Do mundo Na natureza Como eu disse Isso não é Possível Mas e se fosse Quem venceria A gente não sabe ainda Né galera Mas muita gente Diz que é o tigre E outros dizem Que é o leão Então É difícil A gente encerra o vídeo Por aqui Mas Você acha que é o tigre Coloca aqui nos comentários Agora se você acha Que é o leão Coloca aí também Tá galera Todo dia eu estou lendo Os comentários Tem outros comentários Que nem leu Porque não dá tempo Tá pessoal Mas aí Isso não vale nada Se você comentar Então Eu vou trazer mais batalhas Animais Na nossa curiosidade animal Tigre Versus O leão Hein Você acha que é o tigre Ou é o leão Que ganha Você não sabe né Então é isso aí galera Deixe seu like Seus comentários E até o próximo vídeo Tá pessoal Tchau Olá galera Amigo Tchau Tchau Tchau